O que você achou, Buster? Tá legal. Como ele foi, porquinho? É, bateu um novo recorde. Ok, rapaz, senta. Mãos ao alto. Te peguei. Muito bom, rapaz, muito bom. Quem é que vai sentir saudade? Quem é? Quem é que vai sentir saudade? Quem é que vai sentir saudade? Eu tenho aqui, pessoal. A gente se vê segunda noite. Mãos ao alto. A gente treina isso depois. Oi, Wood. Pronto pro acampamento, cowboy? Meu amor, anda. Saímos em cinco minutos. Cinco minutos. Socorro! Socorro! Alguém me ajude! Larga ela, uma voz do Doutor Linguiça. Nunca! Você escolhe, xerife Wood. Como ela vai morrer? Tubarão ou morte pelos macacos? Escolhe! Eu escolho Buzz Lightyear! O quê? Isso não é escolha! Ao infinito e além! Eu vou te salvar, Betty! Meu herói! Obrigado, Buzz! Não foi nada, amigo. Você nunca devia ter mexido com a dupla invencível Wood e Buzz Lightyear! Ah, não! Andy, vamos! A Molly já está na cadeirinha do carro. Mas mãe, o braço do Wood rasgou. Deixa eu ver. Podemos consertar no caminho. Não, deixa ele aí. É uma pena, meu amor. Mas sabe, os brinquedos não duram pra sempre. O que é o... Onde está na prateleira? Andy! Oun. 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 O' kan3. Oute?